Range Rover Vogue incorpora recursos para conforto e visibilidade em qualquer tempo. O sistema de faróis adaptativos automático inclina automaticamente os faróis para veículos indo ou vindo e retorna-os depois que passam. Este tutorial aborda a função Luzes Automáticas. A função Luzes Automáticas controla automaticamente as luzes externas. Ela possui dois recursos, faróis automáticos e sistema de faróis adaptativos. O recurso Faróis Automáticos opera em pouca luz ambiente, nas primeiras horas da manhã, por exemplo. Quando as condições corretas são atendidas, o sistema liga automaticamente as luzes externas. O recurso Sistema de Faróis Adaptativos opera quando está totalmente escuro. Quando as condições corretas são atendidas, o sistema alterna os faróis entre farol alto e farol baixo. Antes de selecionar a função Luzes Automáticas, verifique se o controle de iluminação está na posição de farol baixo. O recurso Luzes Automáticas pode, então, ser selecionado girando o controle de iluminação para alto. Quando selecionado, uma luz verde acende no painel de instrumentos. O recurso Sistema de Faróis Adaptativos usa um sensor de luz na frente do retrovisor para detectar as fontes de luz próximas. Para o sensor funcionar corretamente, verifique se ele não está bloqueado. O sistema de faróis adaptativos opera quando o veículo atinge mais de 20 milhas por hora ou 40 quilômetros por hora. O sistema é desativado quando a velocidade cai para menos de 15 milhas por hora ou 24 quilômetros por hora. Recomenda-se que a função Sistema de Faróis Adaptativos não seja selecionada em Condução Off-Road. O recurso Sistema de Faróis Adaptativos pode ser cancelado, permitindo a seleção manual entre o farol alto ou baixo. Se precisar do farol alto, mova o controle de iluminação para frente. Os faróis permanecerão altos até que o controle seja movido novamente para a posição de farol baixo. Se precisar do farol baixo, mova o controle para trás para a posição de piscar os faróis e solte-o. Os faróis permanecerão baixos até que o controle seja movido para a posição de farol alto e depois movido novamente para a posição de farol baixo. A função Luzes Automáticas permanecerá ativa até que o controle de iluminação seja girado de volta na posição alto. Mais informações sobre esse recurso podem ser encontradas no seu manual do proprietário. Se você precisar de assistência, contate seu revendedor que terá prazer em ajudá-lo.